Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom HADISPRAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o HADISPRAY e estamos aqui com mais um vídeo Hoje vamos falar um vídeo sobre listas em questão games aí Que são muitas vezes odiados pela grande parte do público e dos jogadores E a galera meio que sente amor em falar mal desses jogos, em zoar esses jogos Ficaram até meio que já manjados, entre aspas, de ser zoados Muita gente já zoa e não gosta, muita gente critica esses games Muita gente faz memes negativos às vezes Não necessariamente os jogos dessa lista são jogos ruins Alguns são de fato, mas a grande maioria aqui é que Não sei se é porque o jogo chega a ficar muito popular em alguns casos E começa, além de ter uma fanbase grande, ter uma fanrate Não sei se existe isso, eu estou inventando agora, mas enfim Uma fanrate grande Então pode ser isso o fato de alguns jogos serem odiados Mas nem todos aqui da lista são ruins E a gente vai falar desses games aqui Games que todo mundo, ou pelo menos 99% das pessoas, amam odiar E antes de eu começar o vídeo, quero agradecer aqui A gente chegou a marca de 100 mil inscritos Muito obrigado a todos vocês Estarei preparando um especial aí nas próximas semanas E antes de eu começar o vídeo, deixa só o seu like Se inscreve no canal se você chegou agora aqui e você não é inscrito, beleza? E vambora para o nosso vídeo Vou abrir aqui a lista Com o jogo que talvez possa ser meio polêmico Destiny Eu não cheguei a jogar o primeiro Destiny, eu joguei o 2 Pelo simples fato dele ter ficado de graça E o Destiny 1 eu não joguei porque eu não tinha consoles na época E ele saiu apenas para consoles E eu vi muita gente hatear o Destiny Até hoje o Destiny 1 e o 2 também Sofre um pouco de hate Ele é visto com uma imagem um pouco negativa E eu acredito que eu acho que eu sei mais ou menos os motivos disso Eu joguei o Sol 2, como eu falei aqui E parece que um dos principais críticas ao Destiny É que ele prometia ser bem inovador no seu lançamento Um jogo que ia mudar muito o jeito de ser E na verdade ele é um compilado de jogos meio famosos Como Halo, MMO, Mass Effect e etc Então parece que a parte que era anunciado como inovação Muita gente não gostou Outra coisa que eu ouço muito a reclamação do Destiny É os jogos extremamente de grind Você tem que farmar por horas e horas e horas Para conseguir ficar forte Grindar por muito tempo Para poder ficar forte Algo no meu caso que não pesa Eu particularmente cresci jogando games de grind Mas grande parte das críticas vem Justamente você tem que ficar muito tempo Farmando no Destiny Outra coisa que falam que a história do 1 É muito mal contada Mas pelo tempo que eu joguei Eu não sou um grande fanático por Destiny O 2 eu curti bastante Mas eu não entendo também tanto o hate por cima dele Segundo aqui na lista nós temos o novo patamar aqui O novo jogo que vai ocupar a medalha de ouro dos games odiados Pelo menos por alguns anos que vão vir Fallout 76 Eu fiz um vídeo criticando E realmente esse é um dos jogos que estão nessa lista Que merecem sofrer esse hate E que realmente são ruins No caso do Destiny ele é um jogo que tem alguns problemas Mas ele não é um jogo ruim Fallout 76 é um jogo péssimo E se você não assistiu meu vídeo eu recomendo E eu falo porque que Fallout 76 É extremamente uma grande droga E grande parte do fato é que Foi removido a coisa que fazia Fallout ser bom Que eram as histórias, NPCs e escolhas A gente não tem mais nada disso A gente tem um mundo meio que deserto Um jogo lançado cheio de bugs Sem interação Não existe nenhum NPC humano dentro do game Você não tem basicamente fala nenhuma E o combate é o combate de Fallout Que é uma das piores coisas que Fallout tem É o combate Eles tiraram tudo que era de bom e deixaram basicamente o combate Que é a essência do Fallout 76 Então é um game feito bem as pressas As coxas Com vários e vários bugs Que foi um relativo e gigante fiasco Com certeza é o pior jogo do ano de 2018 E é um jogo que vai ser Obviamente lembrado Infelizmente não positivamente No mundo dos games Por um bom tempo Como um game que todo mundo ama odiar E odeia realmente Tem que odiar com razão Vamos para o Free Fire A quantidade que eu recebo de meme Zoando Free Fire no Facebook Cara É gigante Eu particularmente só assisti Algumas gameplays de Free Fire Eu nunca me interessei por jogar Free Fire Eu já joguei jogos do estilo Mas no caso o Fortnite 2 Player No Battlegrounds E nunca tive interesse em jogar o Free Fire Eu acredito que primeiro A parte do hate com esse jogo Vem com o fato dele ser mobile Muita gente tem críticas Falam que o pessoal que joga no mobile Não é gamer e etc Segundo Eu acredito Que o fato da fanbase do Free Fire Ser uma fanbase meio estranha Eu acho que Pelos vídeos que eu vejo Tem uma fanbase Meio que Ou é muito infantil Ou são uns caras muito do estranho Eu acredito que isso aí também faz O Free Fire ser zoado Se eu não me engano Ele deve ser o jogo gratuito Mais baixado hoje em dia E é muito famoso O Free Fire Porém eu nunca tive interesse ali Em jogar em nada Visto que Eu jogo no PC E os jogos que eu jogo para celular São jogos Que eu posso deixar o mais automatizado possível Alguns jogos que Eu posso deixar o personagem Auto atacando Por exemplo Porque eu não tenho A maioria do tempo De ficar com a cara Na frente do celular Quando eu estou na rua E quando eu estou em casa Eu estou jogando videogame Eu não me importo muito Em jogar no celular Mas Em parte eu acredito Que o hate do Free Fire Deve A um pouco a fanbase dele Pelo fato do Meio que preconceito Que a galera gamer tem Com jogos mobile Ainda mais jogos mobile Que ficam muito falados Minecraft Eu acho que também Já ocupou o pódio Por muitos anos De games mais odiados Hoje Caiu um pouquinho E fato é que o Minecraft Além de Ele ser um pouco odiado É que ele Dominava o Youtube E tem uma fanbase 90% a 80% De pessoas novas Crianças Na maioria dos casos Eu acho que Como a maioria Dos jogos de crianças Sofrem muito hate Ainda mais quando Se tornam Muito populares Mas o fato é que Para mim Minecraft Ele é um jogo Incrível Tem gente que fica me zoando Falando que eu fico jogando Minecraft Porque no Discord Sempre aparece Mas é que meu filho Gosta muito de Minecraft E esse é um dos motivos De eu defender o Minecraft É que ele exercita Muito a imaginação É um jogo muito interessante Principalmente Para o público novinho Então se você Não curte o Minecraft E acha ele ruim Os gráficos horríveis E tal Provavelmente você Não é o público alvo Eu não jogo Minecraft Eu já joguei Quando era bem novo também Mas Eu entendo Que os gráficos Não são os melhores Mas O que faz Ele ser um bom jogo É justamente A ideia por trás do game De construção Combinar coisas Até noção um pouco ali De circuitos Bem básicas Você tem Então é bem legal Eu acho que é um jogo Excelente Principalmente Um modo de certa forma Educativo Para criançada Então eu respeito Bastante Minecraft Mas muita gente Odeia esse jogo A maioria das pessoas Que realmente odeiam São pessoas mais velhas Próximo jogo da lista Temos o polêmico Dark Souls 2 Sim Eu já fui uma das pessoas Que já não gostava Tanto do Dark Souls 2 Eu acabei mudando Um pouco da minha ideia Tanto que tem um vídeo Aqui no canal Falando coisas que o Dark Souls Faz melhor Que os outros Game Souls Então o Dark Souls É um jogo Que tem Deveras qualidades Embora não seja O meu Dark Souls Favorito Tem melhores Para mim É o Dark Souls Favorito de muita gente Mas o fato É que o Dark Souls 2 Ele é meio que O bully O cara que sofre Bully Na comunidade Souls A galera realmente Muita gente fala Muito mal dele E eu acredito Que o motivo Seja algumas mudanças Mais drásticas Que ele veio a ter Em relação a um Principalmente é o fato Que tem muita gente Que reclama Que não é feito totalmente Pelo criador O Miyazaki Tem alguns problemas Na história Que esse daí É a parte Que eu menos gosto Do Dark Souls Realmente Não é tão Interessante A lore do Dark Souls 2 Pelo menos eu não acho Claro Esse é um gosto pessoal Mas O Dark Souls 2 Ele meio que virou A ovelha negra Da comunidade Muita gente faz memes Zoando ele Só fazendo bullying Com esse game Mas eu particularmente Acho um jogo Ótimo Excelente Não existe jogo ruim Da franquia Souls Na minha opinião Podem achar Que o 2 É até um pouco mais fraco Mas ele não é ruim Não merece todo o hate Que todo mundo fala Ai meu Deus Como é horrível O Dark Souls 2 Eu não entendo muito bem O porquê disso Em penúltimo Nós temos aqui O clássico Que já foi muito mais popular No passado Mas ainda é hoje League of Legends Eu jogava League of Legends Grande parte do tempo Bem antes até De eu montar O meu canal Vira e mexe Eu volto as vezes Para jogar com os amigos Porque meus amigos próximos Gostam de jogar bastante Mas o fato é que League of Legends Tem uma Fanbase muito grande E é mais ou menos Estilo Free Fire Uma fanbase grande Com um hate Absurdo também Então a fanbase Tem uma quantidade Grande de pessoas que gostam Tem uma quantidade Grande de pessoas Que odeiam A primeira coisa Que o pessoal falava Que eu xingava o LoL Falando que é jogo De viado e etc Coisa que não é um argumento Muito válido Cá entre nós né E eu nunca entendi Muito o porquê disso LoL é um jogo interessante Claro que vai ser Por um tipo de pessoas Diferentes Tem gente que não curte Esse tipo de game Muita gente critica A comunidade do LoL Que é um pouco tóxica E eu até entendo Esse fato Mas eu acredito Que é um jogo Que ficou sendo Odiado pelas pessoas Que não jogam Pelo simples fato De que muitos Não conheciam O game direito Iam na onda De outras pessoas Que falavam Que odiavam o LoL E pela fanbase É muito grande Quando o jogo Muito estoura Assim Tem muita gente Que aparece Para odiar E inclusive Eu tenho alguns amigos Que xingavam Odeavam LoL E jogam até hoje Mais do que eu já Joguei no passado E olha que eu não Jogo mais LoL E para o jogo Na lista Temos o efeito Fallout 76 Um que é odiado E vai ser odiado Até os fins dos tempos No Man's Sky E esse game aqui É clássico É o game Acredito que virou moda Odiar ele Mas que Dessa vez Diferente do League of Legends Virou moda Com razão É um game Que mereceu O hate que sofreu Embora hoje falem Que o jogo melhorou bastante Eu não gosto muito De dar chance Para esse tipo de prática Então eu nem me interessei Em comprar o No Man's Sky Na versão mais nova Mas o game Ele saiu com uma promessa De ser um jogo Com universo gigantesco Cara no trailer Era lindo os planetas Uma fauna rica Diversos animais Cenários diferentes Cada planeta Você encontrava coisa diferente Para você chegar num jogo Totalmente vazio A maioria dos planetas Deserto Sem nada para fazer E super enjoativo Eu Dou muita sorte Que eu pensei Comprar o No Man's Sky Na pré-venda Porque eu entrei Na onda do hype dele Porém Eu acabei ficando Com o pé atrás E falei Eu vou Baixar ele No PC Se for bom Eu vou fazer a compra Eu jogo online Com as pessoas direitinho Com os meus amigos E etc E ainda bem Que eu baixei a versão Teste Versão Jack Sparrow Para poder jogar Então eu não me arrependo Muito disso No Man's Sky É um jogo que decepcionou Bastante Veio totalmente cagado Entediante Sem nada para fazer Hoje talvez tenha melhorado Mas Eu não tive minha curiosidade De testar E bem Se faltou algum jogo Nessa lista aqui Que todo mundo ama Odiar Que a maioria das pessoas odeiam Deixa aqui nos comentários Para eu poder saber Se eu esqueci De algo Beleza Muito obrigado pela atenção de vocês Até o próximo vídeo É nóis E fui E fui Tchau 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 Tchau